Olá gente, aqui é a Nani Dias, apresentadora oficial do programa Boteco das Coleguinhas, fazendo mais um link ao vivo aqui no Shopping Nobusão, no bairro do Rocio da nossa cidade maravilhosa, Iguape, princesa do litoral. Estamos hoje aqui com dois sucessos maravilhosos, Cláudio e Ângela do O, isso mesmo, ela tem uma fama maravilhosa e já participou de vários programas de televisão, gente. Ângela, tudo bem? Tudo bem, minha querida, graças a Deus, tudo em paz. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, um prazer participar desse programa lindo. Ângela, me diga pra mim uma coisa, quanto tempo de carreira, o que que você faz aqui, Iguape, perdida aqui, né, cidade maravilhosa, tomou água da fonte? Diga pra mim quanto tempo de carreira, quais são os seus planos e futuramente o que você quer fazer? Certo, então, de carreira, 49 anos, né, eu canto desde pequena, família de músicos, já viu como que é, né? Então, não teve como não ser na parte da música. Mas, enfim, eu tô agora, vou fazer meus 64 anos, né, já ganhei algumas competições aí, tanto no Bolinha, quanto no Raul Gil, já fiz com a Banda Pirâmide, pra quem conhece aqui do Vale do Ribeiro, eu cantei por muitos anos na Banda do Pirâmide, e a gente também fez um cover no Faustão, e agora, se Deus quiser, o ano que vem eu pretendo ir pro The Voice e mais. E eu acho que tudo pra gente, enquanto a gente tá vivo, é, sempre a gente tem o que aprender, nunca se sabe nada, né, e é uma, como falar, é um abrir de novos horizontes. Então, por exemplo, eu agora tô focada em querer o ano que vem participar do The Voice, né, eu sei que é uma grande trajetória até chegar lá, né, tem testes, tem eles, coisas. Mas eu acredito que, enquanto a gente tem essa fé, enquanto a gente gosta, eu adoro cantar, né, é aquilo que eu falei, eu sempre vivi da música. Então, eu acredito que vai ser, assim, um divisor de águas pra mim, se eu conseguir entrar no The Voice. Então, esse é o meu grande lance pro ano de 2023. Vamos ver se eu consigo, hein, e se eu conseguir, eu conto com a torcida de todos os iguapenses aí, do Vale do Ribeiro a todo, que já conhece o nosso trabalho, o meu trabalho, da época do Pirâmide, enfim. Então, é isso aí. E, gente, lembrando que atrás de uma grande mulher existe um grande homem. E olha que esse também tem uma voz maravilhosa. Cláudio, você tem carreira, também conta um pouco de você. É, são 30 anos, né, de luta, correndo à noite pra cá, pra lá. E ela, bom, ela falou tudo, né. A gente tem planos de vir pra iguapes. Estamos fazendo bastante trabalho aqui no Vale do Ribeiro. Tocamos, a semana passada, foi em Miracatu, retrasada Cajati. O mês passado fizemos o aniversário de Cajati. O aniversário foi uma festa muito bonita, festa grande, linda, festa. E estamos aqui, né, qual que deve é. E marca esse nome, gente, Cláudio e Ângela. Duou, sucesso no Vale do Ribeiro e no Brasil todo. Ó, vota lá e se ela entrar no The Voice, gente, programa Boteco das Coleguinhas. Ó meus fãs aí, ó, vota lá, hein. Obrigado, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Nani Dias do programa Boteco das Coleguinhas. Mais um link ao vivo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.